Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária falando de saúde e bem-estar que é o programa Estilo de Vida e atenção amanhã dia 1º de abril o Bosque da Ciência comemora mais um ano de fundação 19 anos e conta com uma programação totalmente diferenciada e claro o circuito da ciência e para falar mais sobre este assunto nós vamos conversar com o coordenador de extensão Carlos Bueno seja bem-vindo bom dia Bom dia Nádia, bom dia telespectadores essa cara linda do site que é a cara da Amazônia a cara do Bosque da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia que tem tudo a ver com a nossa missão visão e hoje a gente traz um assunto bem legal que é para falar sobre o aniversário do Bosque da Ciência inclusive o nosso programa Estilo de Vida estava lá na semana passada fazendo parte levando para você de casa alguns cenários algumas exposições que acontecem lá diariamente no Bosque da Ciência agora Carlos o Bosque da Ciência foi criado justamente com o objetivo de aproximar a população da ciência das atividades desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia isso é verdade mesmo? É exatamente o Instituto Wimpa, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia tem um conjunto muito grande de resultados de atividades de pesquisa no sentido de conhecer melhor a região e a gente imaginar de que maneira a gente pode desenvolver de uma forma mais organizada mais esperta mais inteligente aproveitando os recursos né que se conhece e ver como que a gente faz um um trabalho interessante de desenvolver a região sem ter grandes problemas ambientais essa é a ideia principal do Instituto e exatamente há cerca de 20 anos atrás o Instituto era muito isolado a população não conhecia muita gente de fora da Amazônia até de fora do Brasil tinha um grande conhecimento sobre o Impa mas não tinha uma relação muito grande com a sociedade então com a criação do Bosque da Ciência foi um dos caminhos uma das estratégias nós montamos para que o Impa chegasse mais próximo e efetivamente mostrasse para a sociedade não só Manauara mas quem tivesse a oportunidade de visitar um pouquinho mais do conteúdo e o que que tem a ver com os resultados que a instituição obtém com a vida nossa do dia a dia. Bom e uma dessas atividades que o Bosque da Ciência oferece para aproximar justamente a população os turistas enfim todos os visitantes é o circuito da ciência que acontece por ano dez vezes né e a gente a gente percebe que esse circuito leva a ações de saúde de conscientização ambiental e por ser a edição de aniversário especial esta semana que vai acontecer na sexta-feira dia 4 de abril é tem algum algum diferencial o que que a gente vai ter na programação que tipo de atividade. É na verdade o Bosque da Ciência como foi dito faz aniversário amanhã então durante a semana toda nós temos uma programação especial de visitação e no sábado né que vai ser exatamente a na sexta-feira desculpa dia quatro né comemoração com o circuito da ciência esse é um projeto que nós temos onde a gente leva cerca de trezentos e cinquenta crianças com mais pelo menos umas cento e cinquenta que estão passeando pelo Bosque então nós temos praticamente quinhentas crianças numa manhã de sexta-feira visitando o Bosque então na verdade o Bosque não é um local para se visitar como a gente diz tradicionalmente como brincadeira mas é uma escola aberta nós vamos lá para aprender com certeza as pessoas após uma visita ao Bosque sai de lá com uma outra cabeça um outro conhecimento outras perguntas e como é possível a gente com esse conhecimento desenvolver melhor a região. Aprender de uma forma bem dinâmica e na prática né com certeza as crianças gostam de ter esse contato com a natureza gosta de saber quais são os animais é que pertencem à nossa fauna e flora da nossa Amazônia agora Carlos é durante o circuito da ciência durante toda essa semana vão ser disponibilizadas algumas oficinas mais de 20 oficinas mas a gente só vai falar no próximo blog tá bom então pra você de casa quer saber mais informações que a oficina são essas e também é que é participar aí do circuito da ciência não sai daí mas antes eu tenho uma dica pra você que está em casa a gente sabe que o câncer é uma das doenças que mais acometem pessoas no mundo inteiro e aqui em Manaus existe uma clínica especializada no tratamento dessa patologia a Alcoclin que vai trazer uma dica pra você que está em casa a medicina nuclear ela beneficia a oncologia trazendo o exame de PET-CT ou PET-SCAMP esse exame aqui na Alcoclin nós conseguimos fazer o acompanhamento dos pacientes que estão em tratamento é feito um rastreamento do corpo inteiro do paciente a procura de células neoplásicas e com isso a gente consegue direcionar melhor o tratamento em cima da patologia ou seja a gente melhora a qualidade de tratamento dos pacientes aumentando sua sobrevida todos os pacientes que são indicados por um oncologista acabam sendo feitos os exames aqui com a mesma qualidade qualquer outro lugar no país esse equipamento é o que tem de maior sensibilidade para detecção do câncer no organismo e a senso médio uma clínica especializada no tratamento e diagnóstico precoce também é desenvolve todas essas atividades e você confere essa dica a partir de agora a senso médio dispõe das mais avançadas tecnologias para tratamentos oncológicos e radioterapia a tecnologia de MRT significa tratamento de intensidade modulada de feixe consegue atingir uma dose mais alta no tumor protegendo mais os órgãos sadios o que leva a menos toxicidade para o paciente ou seja menos efeitos colaterais a radicirurgia é outra técnica de exclusividade da clínica e pioneira no amazonas onde pode se tratar tumores de pequeno tamanho com alta dose e altíssima precisão e a vantagem a proximidade e comodidade para o paciente portanto hoje em dia o paciente do amazonas não precisa mais se deslocar aos grandes centros como os do sudeste para receber tratamento de alta qualidade tecnologia senso médio clínica especializada em diagnóstico e tratamento do câncer